Música Oi, oi pessoal daqui é o Matinés para mais um vídeo Bom é pessoal do videozinho de hoje eu vou estar aqui eu aqui o Paladins Pois é, pessoal, eu estou de férias, 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 uuuhu, bem, isto vai arrebentar com a escala toda, ok, mas pronto, tenham calma, porque eu também estou, eu estou calmíssimo, ok, porque quando estou gravando isto com antecedência, ainda teoricamente não estou, ok, não estou porque eu estou a gravar isto com antecedência, ou seja, quando chegar a isto dia, estou realmente de férias, como vocês estiverem a ver este vídeo, estou de férias já, ok, mas quando estou a gravar, ainda não estou, mas pronto, tem que fazer festa, tal, que é para, vocês percebem, mas pronto, antes de mais, devem deixar-lhe ideias da acessão, não sei se já referi-se mas pronto, refiro outra vez, 10 likes, ok, pessoal, não custa nada e bora lá, então, amanhã vai ser um vídeo importante, ok, pessoal, por isso, sejam atentos no canal, vai ser um vídeo a falar sobre o que é que vai acontecer nestas férias, ok, pessoal, basicamente é isso, vai ser também o cena do mítico, portanto, amanhã vai ser 4 vídeos no canal, pessoal, 4 videozinhos, espetáculo, um mimo, um mimo, ai não, mas pronto, vamos então aqui jogar, ok, pessoal, vamos então aqui para, casual, a gente teve a jogar contra a escolta, nem, por favor, e é isso mesmo, portanto, não, foi este, portanto é este, ora é, vamos lá, vamos ver nos dois, vá, bora lá, então a ver se eu consegue, oh, eu tenho 3 jogos dos tesouros, nice, bem pessoal, estamos aí, ok, epá, eu aqueles modos de jogo não consegui, encontrar nada, então tive de dar autoridade a pôr tudo, ok, a pôr todos os modos de jogo, portanto, é isso, siga lá então. 5, 4, 3, 2, 1, let the battle begin 1 coule, fácil, 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 fácil O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?